No Brasil, mais de 11 mil veículos de comunicação, entre rádios, TVs, jornais, revistas e portais de notícias, alcançam mais de 160 milhões de brasileiros. É o que aponta o Atlas da Notícia, elaborado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. A aposta nas novas tecnologias para a distribuição de conteúdo ganha força no setor e acirra cada vez mais a disputa por cada fatia de audiência, entre curtidas, comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Se para o público nunca foi tão fácil ter acesso às informações, os jornalistas se deparam com um desafio. Como definir o que é notícia e justificar suas posições? Essa questão despertou o interesse de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, que desenvolveram um software para auxiliar a produção de notícias, tendo como base indicadores de qualidade. O coordenador do projeto é o professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe, Josenildo Guerra. Ele lidera o Laboratório de Estudos em Jornalismo da Universidade, que destaca o caráter inovador do sistema, chamado de Qualijor, que busca orientar a publicação de notícias. O sistema Qualijor tem, pelo menos, dois aspectos que eu considero inovadores. Um é a incorporação dos padrões de qualidade editorial vinculados ao processo de produção de notícias. Então, desde o momento em que um assunto entra para ser processado dentro de uma organização jornalística, por exemplo, o sistema começa a requerer dele informações sobre relevância, sobre elementos que vão poder mensurar a confiabilidade do material, de modo que tanto os indicadores de relevância quanto de confiabilidade e, eventualmente, de pluralidade vão sendo requisitados à medida que o material começa a ser processado dentro de uma organização, se usasse, por exemplo, esse sistema. E aí, a empresa, os gestores editoriais, a própria equipe, pode ter um retorno em tempo real, por exemplo, do que eles estão produzindo. O professor também ressalta outra inovação do software para a área, ao explorar conceitos de relevância, confiabilidade e pluralidade. Um segundo aspecto inovador do sistema é justamente a sistematização dos indicadores de qualidade que vão ser embarcados no sistema, porque isso também é um esforço bastante significativo, haja vista que essa discussão não é bem desenvolvida na área de jornalismo. Então, nós tentamos apresentar no Qualijó e incluir como funcionalidade do sistema indicadores de qualidade sistematizados, através do que se pode mensurar a qualidade de uma notícia, a qualidade de uma cobertura jornalística e incorporamos isso ao processo de produção jornalística, de modo que a equipe que produz possa ter um retorno imediato ou a cada período acerca daquilo que eles estão produzindo. A criação do sistema contou com a parceria de pesquisadores do Departamento de Computação da UFIS e foi financiada através de edital do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Liliane Nascimento se interessou pela proposta ainda na graduação em jornalismo na universidade, quando fez iniciação científica. Após a experiência, ela decidiu investir no teste e aperfeiçoamento do sistema ao ingressar no programa de pós-graduação em comunicação. A pesquisadora avaliou 180 notícias de três veículos de comunicação do país para testar a matriz de relevância do Qualijó. Essa pesquisa está incluída em um olhar para uma busca de uma qualidade da produção jornalística e se volta para esse elemento, de que a pesquisa jornalística e o trabalho jornalístico, a atividade jornalística precisa se voltar para despertar relevância. E aí é essa relevância que eu estudo. Eu estudo ela tentando esclarecer o que ela é efetivamente, porque a gente fala dela e não tem dificuldade para entendê-la, mas a gente ainda não tem um termo, a gente ainda não tem critérios muito sólidos desenvolvidos em torno dela. E meu trabalho é esse trabalho inicial de desenvolver essas coisas que ainda não foram desenvolvidas, sobre o que é essa relevância, como é que essa relevância se desperta e o que é essa relevância, exatamente. Com o incentivo de Bolsa de Estudo da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe, FAPTEC, a dissertação de mestrado foi vencedora do prêmio Adelmo Genro Filho, da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, SBPJOR, no ano passado. Segundo Liliane, a conquista foi resultado de um esforço coletivo. Eu não vejo essa premiação como alguma coisa que é só da minha pesquisa, do meu trabalho estudando relevância, mas é uma premiação do meu orientador, do grupo de pesquisa, das pessoas que faziam parte desse grupo e de toda a universidade, da Universidade Federal de Sergipe, que me formou desde a graduação e da pós-graduação em comunicação da UFES, que mesmo sendo uma pós-graduação muito jovem, é uma pós-graduação que tem muito a oferecer. O sistema também auxiliou a pesquisa de mestrado de Egiciano em Lisboa. Durante dois anos, a jornalista se dedicou a investigar a produção de notícias de uma revista literária de circulação em âmbito nacional. A minha pesquisa foi direcionada para testar se dentro do jornalismo literário, ele existia de fato essa qualidade editorial. Então eu queria testar justamente se existia uma confiabilidade e pluralidade das matérias produzidas. Você veja, o Qualijó, ele se diferencia justamente por extrair uma grande quantidade de dados detalhados durante o processo avaliativo, permitindo afirmar se de fato existe a qualidade de conteúdos em relação à confiabilidade e pluralidade das matérias avaliadas, que era o meu caso. Para o professor de Sociologia da Comunicação da Universidade Estadual de São Paulo, Danilo Rottenberg, o desenvolvimento de sistemas como o Qualijor fortalece a prestação de contas do jornalismo à sociedade, que cobra cada vez mais transparência. A imprensa de fato reivindica o status de quarto poder, mas por outro lado é um poder que não presta contas à sociedade. Aparentemente a única ação que o público pode tomar para recusar a falta de qualidade é desligar a TV ou fechar o jornal, simplesmente se fechar e não ler, não procurar informação jornalística. Mas essa não é uma atitude com grandes consequências, porque na verdade os meios têm tido uma audiência audiência e números de público decrescentes e uma forma de prestar contas é justamente oferecer padrões de avaliação da sua própria atuação, para que se aumente o tal contrato de credibilidade e os públicos possam confiar e consumir mais notícias. Após testar o software, o próximo desafio dos pesquisadores é torná-lo um aplicativo e possibilitar a sua aplicação dentro das redações. reportagem Josafa Neto e Juliana Almeida, edição de Alisson Lima, para a Rádio UFIS FM.